Música E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui é então falando do Sr. Pedro Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, um vídeo mega especial Porque vamos fazer aqui hoje meia hora de Bad Wars Sim, mano, meia hora, 30 minutos de Bad Wars Então, deixa muito gostei, muito like, se inscreve no canal Mano, esse vídeo merece muito gostei Muito comentário, então é nóis, beleza? Comenta e, mano, comenta um ou dois aí Sei lá, comenta qualquer coisa E deixa o like pro YouTube me recomendar, fechou? E também segue no Instagram, Facebook, Twitter Que se você quiser me seguir, eu vou seguir vocês de volta Ativa o sininho, é três, isso todos os dias Pra você não perder nenhum vídeo Ativa a notificação É uma e meia, sete da noite, nove da noite E é isso, bora jogar Bad Wars, mano E vamos ver, mano, 30 minutos de vídeo, mano Fui! Bom, galera, beleza? Mano, vai começar a partir de Bad Wars Vamos aqui, vamos tocar isso aqui Mano, é o seguinte, galera Tô no pique pra vencer Então já vai deixando muito gostei, muito like nesse vídeo E é nóis! E partiu, mano Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Mano, tão falando assim, ó Sem time, é, sem time, galera A gente não pode fazer time, não Mano, então vamos jogar, vamos jogar Bom, é o seguinte, galera Eu quero tentar fazer aqui hoje um especial, né Como eu falei pra vocês De meia hora de Bad Wars Sim, mano, meia hora Eu sei que já fiz isso no canal, mas É que eu já quero jogar bastante Bad Wars Vocês sabem que eu curto muito jogar Bad Wars Então, basicamente, eu quero Viver com vocês bastantezão, beleza? Então, mano, eu quero muito jogar esse vídeo Que é um vídeo especial, velho É um vídeo especial de meia hora de Bad Wars, mano Trinta minutos de Bad Wars Então, é nóis Então fechou Então eu vou passar a partida que eu ganhar Que eu perder Que eu empatar Que eu não sei o que Então, tipo assim Não que eu não poste as que eu perco É difícil eu perder Mas, tipo Vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho, né Bom, fechou Vamos aqui, vamos então Aqui eu jogo rápido, galera Só que o tempo aqui tá ao meu favor, né Vamos aqui, vamos então Calma aí, já matei um cara Já era pra ele, mano Ele acho que não volta mais um Tem esse preto aqui, ó Time preto aqui Calma Vou morrer pra ele Putz, mas eu morri Não acredito que eu morri, velho Meu Deus Que difícil Pera Ok, calma A gente precisa Matar Ele Calma 3, 2, 1 Por que vocês acham que eu preciso matar, galera? Porque basicamente é isso aqui, ó Eu vim aqui Ah, você tá zoando, velho Ele já morreu rápido assim Mas aqui ele tava com pouca vida, eu acho Não sei Bom, mas beleza Ele vai renascer Eu já vou empurrar ele pro Void De alguma maneira, mano Tchau GG, mano GG GGzaço Muito bom, muito bom Muito bom Vamos fazer aqui também Isso aqui Isso aqui Fazer muito bloco E é nóis, galera Fechou, mano Deixa eu partir pra cá Mano, só falta tipo, sei lá 22 minutos de vídeo, né Meu Deus do céu, velho O cara tá fazendo especial de 30 minutos, mano Quem não deu o like Vou ficar muito triste Juro Juro mesmo, velho De verdade Vou ficar muito triste Muito triste, velho Muito triste Eu choro Eu choro Bom, calma Deixa eu vir aqui Pera, 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 pera Pera, pera Fechou Vou, mano Pegar a esmeralda Que eu vou proteger a minha cama Com obsidiana, né Bem Né Ficar forte Ficar tipo B10 e tudo mais A gente vai ter 12 12 12 esmeraldas Sim Mano, vamos que vamos E galera Juro, mano Opa, a gente precisa pegar outra esmeralda Aqui, ó Se você não deixar o like Esse vídeo, sério Eu ficar muito triste Porque se você deixar o like E comentar O YouTube vai recomendar meu vídeo Então é isso Comenta e deixa o like Ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo Do canal também, beleza Mano, já levei umas duas ilhas Do meu lado Eu não acredito nisso, velho Eu jogo muito, mano Não, não tem como Não tem, não tem como Eu jurava que tinha visto alguém, velho Bom, beleza Deixa eu vir pra minha ilha aqui, então E... Colocar um sharpness Que eu mereço Também sou filho de Deus, né, mano E... Vou comprar esse pai de dinho Vai dançar isso Eu ia comprar armadura, mas... Whatever Vou te vir aqui E... Fazer o seguinte, pessoal Vou comprar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ahn... Bloco Que é muito importante TNT E... Isso aqui Boa, fechou E agora o que eu vou fazer, galera? Eu já vou proteger a nossa câmera aqui com o Bizzidia Ahn... Pra ficar totalmente forte Né? Totalmente de boa Vem, machado Boa Calma Aqui Beleza Tá ficando algo de boa Mano, tamo jogando bem, velho Tamo jogando muito bem Merecemos Merecemos Calma Boa Fechou, galera Protege aqui, ó Aqui E aqui, né? Bota isso aqui, ó Dance GG Boa, mano Nem parece que tem... Negócio ali Putz, mano Não acredito nisso Ah, mano Você tá usando com a minha cara, velho Não tá usando até a espada errada, mano Putz, grila, velho Até eu morrer no Void Olha isso, mano Demora muito, velho Até eu renascer O cara já podia ter quebrado minha cama Se fosse só madeira Mano, que ódio Bom, calma Boa, vamos matar esse cara aqui, então? Tá pagando de pá, viu, irmão? Boa, matei GG Vou recuperar minha espada, pelo menos Deixa eu vir aqui Fazer isso aqui Fechou Ahn... Deixa eu recuperar minha espada, então? Boa Vou fazer aqui, então, os itens, galera Vou ter que fazer isso aqui, ó Vou ter que fazer... Maçã E boa GG Mano, o cara se ferrou, velho O cara se ferrou muito Boa, bora Vamos passar daqui Será que ele chegou a quebrar alguma coisa? Acho que não Então, tipo, ele não me faz ideia Eu acho que tem o Beside aí Eu espero Bom, pelo menos eu consegui colocar... Mano, tipo, ele me matou E eu saí ganhando mais do que ele, tá ligado? Porque, basicamente, eu fiz o upgrade Ahn... Ganhei quatro esmeraldas, então De boa Pera, esse cara tá com stick Calma, matei Boa, GG, galera Vamos matar esse vermelho aqui, lá Fechou Calma Ah, ele tem outra, velho É sacanagem, né, mano? Boa Ah, mano É sacanagem comigo isso, velho Meu Deus O cara fica usando essas coisas, mano Que ontem de bola de fogo, mano Nossa, que sacanagem Boa, pera Fica puto, não Calma Boa Fechou, vamos Vamos ruxar nele A gente tem que ruxar nesse vermelho A gente ruxar nesse vermelho É GG pra gente, mano Olha essa zoeira Olha a zoeira Mano, aí é sacanagem, velho Aí é sacanagem Matei Como assim? Tá vendo outro ruxar em mim, mano Ô, que isso, mano? Meu Deus Que isso, mano? Nem tô sendo focado, não Só pensa Ser o pedo Laranja hack, vixe Muita treta, vixe Boa, vamos Boa, bora Calma, galera Todo mundo, tipo, revoltado Tá ligado? Porque os caras Tão me matando só na Na bolinha de fogo, mano Bom, ok, galera Ah, mano Esse cara é muito chato, velho Mano, não vem no PVP, velho Como assim, mano? Tô ficando irritado com esse cara, velho Ô, juro por Deus Vai, toca mais uma Agora ele me mata, né? Espada de ferro Mas ele é muito ruim, ó Ele é muito ruim, velho Ele é muito ruim esse cara Ele é muitíssimo ruim, velho Bom, percebemos É que o cara é ruim Sabe por que eu não fiz de novo? Porque eu tava com medo Que ele tava com um pau de fogo É, eu não fiz espada Que daí a gente podia usar, mano Tipo o seguinte Boa Ataca TNT Tenta quebrar Ha GG Calma Deixa eu terminar de proteger isso aqui, ó Boa, galera GG, mano Deixa eu vir aqui, ó Pra isso aqui Pra isso aqui Boa Tão batendo um pouco mais rápido E, mano, isso é muito bom Isso é muito bom Calma Eu tô com realmente muito medo, velho Muito medo isso aqui Eu vou ganhar Eu vou ganhar Pode nem crer Especial 30 minutos, mano Não pode começar com azar, não, velho Tem que começar Bom Então, bora Bom, pelo menos meus minérios estão sendo upados Então, basicamente As coisas podem ficar mais de boa E aí, parça E aí, mano Pô, cara O boato aqui no PVP você não mata eu, velho Que merda, hein, mano Que vida sua, viu, cara Pô, mano Matar em bolinha de fogo até eu mato, velho Agora, tipo assim Eu quero ver assim, ó Ó No PVP, velho Hein Putz, mano PVP o cara não mata, galera Tadinho, né, mano Putz Tchau, obrigado Boa Deixa eu ver o que eu faço de upgrade Armadura Boa Partiu GG, galera Partiu, 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 partiu Bom, a gente falta levar o laranja e o rosa Bom, eu tô falando que esse laranja é hack Então, se for hack, já vai tomar logo um ban Aquele ban, bem banzado E é isso, cara Ela tem obsidia E ferrou Ou não Depende Varia muito, sabe Se ferro, não ferra É mais ou menos isso, né, irmão Tchau, cara Deixa eu ver aqui Vamos quebrar Ele tem 5 segundos pra renascer Dá tempo de eu quebrar E Ele renascer Bora, galera Isso, me leva até o meio Bora, 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 bora Que o laranja tá solta, velho Boa Tá, se o laranja for hack Vamos ver agora Nossa Hack Mano, é hack Será que ele é hack, velho? Se ele for hack, eu vou banir, mano Que tá muito parecendo Todo mundo chama de hack Então, tá Jim Jimmy Terripe Acho que é assim É Hack Boa Tchau, irmão Um em mim, é, velho Ha GG, galera GG Hackzão Tava muito na cara que ele era hack Bora, então, pra segunda partida E Fa Noção Na verdade Ah, é Vamos pra segunda partida Vamos, galera, mano Beleza Começou com a segunda partida Vamos que vamos Nem sei o porquê eu cortei Porque basicamente Tô jogando direto aqui com vocês E tal Pra outra partida Acho que eu nem vou cortar Porque não compensa, né? Então, tipo Vamos que vamos Mano, três partidonas E vamos que vamos Galera Vamos que vamos Ganhar isso aqui Tentar pegar uma linha da hora Mano, aquela partida A gente até baniu um hack, velho Que top, mano Se eu perder essa aqui Também vou postar, galera Porque Porque é isso, né, mano A vida A vida é feita de percas E também de vitórias Então é basicamente isso, né, irmão Bom, vamos que vamos Não vai dar esses blocos Pra chegar até lá, velho Eu vou ter que voltar E E fazer tudo de novo Bora Calma Meu Deus Que demora, velho Esse mapa é muito grande, mano Esse mapa Aquele mapa do Nemo, mano É tenso, velho Ó Chegou ainda muito na cagada Mas é uma chegadinha Então Então GG Deixa eu vir aqui, ó Boa, galera Vamos que vamos, mano Dois de amor Dois de amor Dois de amor Mas dá pra gente vir aqui E Colocar na armadura GG Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui também Oi, Deus Ai, que boa Faz isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Tá Merda Bom Rush ou não rush? Vamos rushar Vamos rushar Opa Que isso Os caras lagadasso, velho Que isso, mano Deu a louca No pessoal aqui, mano Não dá pra tirar o mano Só tiro com o final, velho Lá pro final da partida Eu começo a tirar print É nóis, mano Que eu tô gravando e tal E É isso, né É pra que tá Tá, vai Tira print, mano Tira print Aqui é um vídeo especial Vou tirar print Então vai Três Dois O Print Tirou, irmão É nóis, mano Tamo junto E Tchau Obrigado Boa A gente vem aqui em loja de item Provação disso E é isso, galera Vamos que vamos então Mano Ô, velho Eu juro pra vocês, velho Eu tô muito 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 Frenético Muito frenético Eu tô jogando muito Tá, eu só não quebrei a cama desse laranja Mas pelo menos eu fiz aqui o final dele Então Pelo menos eu tô mais feliz com isso É o que eu queria ter levado Igual eu fiz na outra partida Que eu levei as duas pessoas Muito de boa Bom, o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou guardar os itens aqui Que eu vou morrer Que eu vou no meio, né E a galera com certeza vai me focar muito no meio, velho Vamos que vamos Deixa eu vir pra cá Ok Bora, 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 bora Uh Quase que eu morro no Void Mas eu começo a ostentação, mano Eu faço ponte de 100 stone, mano Bora Tá, eu duro que eu não posso matar esse cara aqui, ó Com Uh O louco, cara, joga bem Matei Eu jogo muito, cara Deve ter ficado muito puto, velho Eu juro por Deus, velho O cara deve ficar louco, maluco Daí eu ficaria Eu ficaria puto Nossa Ó o cara, a sorpresa Não, mano Juro, deixa muito gostei desse vídeo, mano Eu te achava mal bom Oxi Ué Fazer o que, meu filho Fazer o que, meu irmão Infelizmente, mano Eu tive que usar Táticas, né Para te vencer, cara Deixa eu vir aqui E Fazer machado Pô, aquele cara lá usou o negócio comigo E aí? E aí? E aí, tá ligado? Que é da mesma volta que falou comigo, mano Tem dessa, mas Fazer o que? Eu fiquei puto Fica puto Fazer o que? Mas É o jogo Segue o baile Vamos que vamos Boa, galera GG, mano Tudo bem protegido Tudo badass Vamos que vamos Continuar aqui, ó Nosso joguinho Deixa eu quebrar isso aqui, ó Quebra isso aqui, ó Boa Galera, se você for algum barulho de batuque É que a casa tá com os problemas Como eu falei pra vocês Então tá tenso Fazer o que vamos Três de mandar fazer nada, né, mano Acho que não Calma, deixa eu me organizar Mas tem carne no meu inventário, velho Como assim, velho Boa, calma Ah, então você tá traíra Calma Merda, mano Esse cara tá muito estranho, velho Tocata Ele joga muito bem, mano Pô, cara Mas infelizmente pra você me matar Não vai dar Volto com uma picareta aqui, mano Calma aí, galera Pera aí Boa, fechou Mano, eu vou fazer então aqui Logo uma de dima Comparar essas coisas aqui, ó Bora, vamos Matei Boa, GG Partiu Tá, vemos que tem um cara Que tem um cara Que joga bem na partida Vou ter que focar o rosa, então Calma Deixa eu vir aqui Fechou, moleque Nossa, mano Quase que eu caí no void Vai ficar muito louco Bora, guys Tá na hora da gente ganhar Gente, o time verde Não tem ninguém do nosso lado E é isso Já sabem como que eu vou levar aquele cara, né Com bola de fogo Eu vou, tipo, infernizar a ilha dele de bola de fogo Que vai ser um dos únicos jeitos De eu matar De eu quebrar a ilha dele rápido E já eliminar ele, tá ligado Que eu vou deixar sem proteção E ataco Bom, isso se ele não vir aqui rápido também Boa, calma Agora vai ser quem acertar mais ano Boa, GG Beleza, galera, bora Partiu O tempo dele ficar Arrumando a construção dele ali É o tempo de pera dele Boa Cara, eu só vou tirar É nóis, mano Desculpa, velho Tchau GG, velho É nóis, mano Tamo junto, velho Boa Treze dimas Que isso Boa Ah, moleque Treze dimas Treze dimas, meu filho Vamos que vamos Vamos que vamos Boa, boa Boa Bote fogo, bote fogo, bote fogo Partiu, galera Partiu Mano, falta a gente levar então quem? O verde claro E o vermelho Então Demorou-se 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 Mano, será que eu vou ganhar as três partidas seguidas? Que provavelmente vai ser três partidas, né? Ahn... Tipo, trinta minutos e tal, mas Será que eu vou ganhar as três partidas? Nossa, eu vou ganhar, velho Meu Deus Eu sou tipo o rei desse jogo mesmo Bom Eu vou lá pra minha ilha Porque Eu vou fazer Espada E eu vou fazer também uma enderpeel Pra dar uma força já Tudo mais Mano Olha o que o cara fez na minha ilha, velho Que isso Partiu, 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 partiu Não GG GG Calma, galera Tem pra cá aqui, ó Upgrade Colocar armadura Tem mais nada pra fazer upgrade? Tem de boa? Na verdade tem, mano Calma aí Aê, moleque Já dropa esmeralda Dropou Boa, vou fazer então aqui uma espada Enderpeel O resto eu guardo aqui Esses minérios aqui todos Essa espada aqui Eu guardo Boa, isso aqui Eu levo comigo E Fechou Bom, partiu Vamos rushar, então Pegar aquela win Maluca Maluca Levar vermelho e verde claro Time red hack Boa Tá, se for hack Eu vou e Dou um jeito de acabar com a raça dele Ele tá falando que ele é mesmo hack, velho Isso, tá me preocupando um pouquinho Bom Tô falando pra mim dar banho Só que eu tenho que ver se ele é hack ou não, velho Ainda tenho muito que ver Nossa, velho Mas o carpe tá girando, tá ligado? Tô jura que a gente já caiu Por isso que eu dropei o item, galera Não, porque eu sou idiota não, tá? Não, sim Eu sou idiota Boa, calma E aí, irmão Pode ter quantas camadas eu quiser, velho No Calma Boa, vamos Vamos ver se joga bem Bom, aparentemente não Uou Joguei muito, velho Calma Muito dima Putz, preciso de um dima, velho Fazer bola de fogo Calma Boa, galera Agora a gente tem que enfrentar um hack Então ferrou Partiu Partiu, 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 partiu Mano, eu quero muito like nesse vídeo, velho Olha os caras Vai mexer com ele Bom Vamos que vamos Mano, eu gosto de jogar com vocês Interagindo comigo no chat É muito comédia, mano Ah, peraí Cara, o que eu quero muito fazer também É basicamente Ir pra minha ilha e E fazer um bagulho rapidão Calma Mas acho que eu vou rápido lá Peraí Pegando bastante coisa aqui Será que o Enderpool vai chegar lá, velho? Se não chegar eu vou ficar muito puto, mano Nossa, por um triz Deixa eu vir aqui Fazer isso Nossa, quanta coisa Fazer isso E já era Agora eu venho Todo mundo sem cama É isso que eu gosto É isso que eu espero, mano É isso que eu tava esperando, tá ligado? Agora é só levar o vermelho E win E se ele for hack Já dou ban Bora, eu topei 4, mano E GGzão, mano Bora, 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 bora Calma Provavelmente ele tá na ilha dele, eu acho Eu não sei Mano, eu tava com muito dima, velho Tava com muito dima, mano Eu não acredito Eu peguei muito diamante, pessoal Bom, agora a gente só tem que achar esse vermelho Pra ganhar a partida Vamos atrás dele Tô com P4 Não tô fraco Toma Merda Ai E o meio também dele tá com a bola de fogo em mim Bom, vamos dar um GGzão Não é hack, não Manda salve pro Gustavo GG, mano Ganha mais uma partida É nóis Tamo junto Bora pra próxima Bom, galera, mano Beleza, vai começar com a partida E fechou Vamos jogar isso aqui E é nóis Então vamos que vamos Tô agora com a água E, mano Três partidas, hein, velho Se as três for ruim Eu vou ficar muito feliz Vamos que vamos, então Vai, 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 vai Vem logo Eu quero pegar logo os minérios rápidos aqui Porque Porque eu peguei os minérios que eu tenho que pegar aqui Vai ser de boa, tá ligado? Vamos que vamos Vai, 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 vai Meu Deus, que demora, mano Que santa demora Dia ou meu Vem, vem ferro Boa Vocês estão ligados que eu curto jogar assim Doze ferro no começo E quatro ouros, né? Tipo, é o foco, meu Eu tenho que pegar isso aqui Senão eu fico triste Então fechou Calma, a gente vem aqui Aqui, aqui Vem aqui E acabou a minha madeira Eu sou muito burro Bom, beleza Vamos ruxar Como o mapa é pequeno Dá pra gente pegar logo umas camas rápido Né? Uma zoom Com cama aqui de boassa Boa, moleque É nóis, irmão Nossa, não matei esse cara ainda Que isso, mano? Beleza Beleza, calma Bom, certeza que o time preto matou ele Ou não Bom, beleza Calma Partiu A partir daqui eu vou ruxar mais, galera Ok Nossa, tá mais forte que eu, velho Calma Esse cara joga bem Esse cara aqui desse time aqui joga muito bem Bora Como é que ele tá com mais pressão que eu E ele joga bem E eu vou morrer pra ele agora Boa, calma Eu não vou dar 36 erros pra ele, né? Nunca na vida, né, meu filho? Que eu vou dar 36 erros pra esse cara, né, mano? Never say never Bom, beleza Bora Com certeza ele vai ruxar em mim É bom que ele ruxe Porque Que aí, mano Eu ganho mais tempo, tá ligado? Ganho mais tempo com os minérios Dando lá no meio O problema é Uma coisinha, né? Pô, espada de iron, mano Vai pra ferrar a minha vida, hein? Pô, velho E ferrou eu Bom Ferrou, mano Esse cara ganha com espada de ferro Vai me ferrar muito Vai revive Mano, ele joga bem, mano Calma Vê se eu ponho esse cara Esse cara joga bem, velho Calma Bora, mano Nossa, que combo foi esse? Aí eu vou morrer Putz, eu não acredito nisso, mano Se fosse minha espada, mano Espada de madeira, mano É muito ruim Ele tá quebrando Não, ele tá quebrando ainda, não? Bom, vimos que ele é um pouco arregão, né, mano? Então fechou Vamos lutar de igual por igual Ah, não de igual por igual, não Ele tá com maçã dourada Uou! Uou! Matei Deu trabalho, mano Boa Jogou bem, velho Caraca Que tenso foi matar esse cara, velho Mas beleza, galera Vamo que vamo Moleque joga É nóis, velho Tamo junto, mano Boa, 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 boa Vamo que vamo Putz Dura que eu perdi Ah Putz Então bora Bora fazer valer a pena Então, mano Será que a última partida Eu vou ganhar sem cama Ou sei lá Vai ser uma coisa bem difícil Cara Você não vai ganhar print comigo, vai Desculpa Meu amigo Boa GG Buenas Vamo, galera Matar esse cara Boa GG, mano Levou minha cama Eu vou me vingar, meu filho Eu sinto muito Se eu tiver dói piedade Ferrou, né, mano Sorry Boa GG, galera É nóis Galera É que o cara Tipo, levou minha cama Eu já tinha pedido A print Tudo mais Você trocou de uma ideia Tá achando a moralzinha Mas não O cara já veio Brax, matou Então Foi mal, mano Sorry, man Tá Só falta isso Dois times Tô de boa Vamo pro meio Vamo pro meio Vamo ficar Focar e ficar forte Se a gente focar e ficar forte É top, véi Calma aí Deixa eu vir pra cá Tanto é pro meio Bora O problema é não ter cama, né, mano O cara foi avisar Que era tarde demais Tá ligado Tá vindo pro meio, mano O cara literalmente Ruxou Insano Em mim Deixa eu vir pra cá Nossa 13 Dima, véi 13 fucking Dima E também Que eu perdi muito tempo Com aquele cara, mano Aquele cinza No começo do jogo, véi É difícil de perder Tanto tempo com aquele cara Viu pra vocês Que eu teria Uma colocação muito boa, mano Bora, 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 bora Deixa eu voltar ali Eu vou colocar então Protection Haste Tá ligado Colocar uns encantamentos Meio pá, assim E já era Bom, vamos ver O que dá pra me fazer Tá Aqui Ok Só por isso aqui Tá, vou fazer isso aqui Dantes Bom Vou fazer isso aqui também Vou fazer isso aqui também Isso aqui também Fechou Fechou, moleque Boa Mano, galera Tô muito tensa, véi Tô muito tensa Porque eu quero muito Ganhar essa partida, véi Comprar bastante TNT Fechou Bom, partiu É isso, mano Seja o que Deus quiser Falta levar o amarelo e o rosa Tô no pique, então É nóis Tô com P3 Tá ligado, ó Boa, boa, boa Só levar o rosa, mano Amarelo é lá Bora Rosa já era Aí eu venho aqui, ó Let's move Oh yeah Quebra amarelo Vem aqui também, ó Bota alguma coisa Sei lá, coloquei Mano, eu não posso Nesse cara Bom Tchau Tchau Especial 30 minutos Bad Wars É nóis, galera Eu sou muito bom nesse jogo, mano Três vitórias seguidas, mano GG, véi Muito top mesmo Mas, galera Eu vou ficando com esse especial por aqui Deixa muito gostei Muito like 30 minutos de Bad Wars Três partidas Três vitórias épicas Então é isso Comenta o que vocês acharam Segue no Instagram, Facebook, Twitter Tá na descrição É três vídeos aqui no canal Todos os dias 1h67, noito Novo da noite E também Mano, mano Segue lá no Instagram Que eu vou curtir a foto sua, beleza? É muito importante E é isso, galera Tamo junto Ativa o sininho do canal Pra não perder meu vídeo E comenta aí, mano Comenta e deixa o like Pro YouTube me recomendar É mais, saluzi Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste sucesso aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau